Três escolas estaduais foram completamente reconstruídas no município de São Mateus, na região do Médio Mearim. Agora, os centros de ensino Alves Cardoso, Luiz Augusto Barros e São José contam com salas novas e climatizadas, banheiros reformados e adaptados para os funcionários e alunos cadeirantes e um ambiente totalmente renovado. Toda essa mudança agradou quem já faz parte da realidade destas escolas há muitos anos. Estou muito feliz, pois desde os três anos de idade eu estudei aqui nessa escola. Era uma escola muito precária, uma escola em que nem carteira tinha. E hoje eu me emociono muito com o que está acontecendo. A escola foi praticamente reconstruída. As reformas fazem parte do maior programa de reconstrução de escolas da história do Maranhão. São 30 unidades entregues em todas as regiões do Estado só na primeira etapa, beneficiando 19 mil alunos. Até o final, serão 60 escolas reconstruídas que vão atender 40 mil estudantes. Sete dezenas de escolas sendo reconstruídas praticamente de uma única vez. Quase duas centenas de escolas sendo recuperadas por meio de manutenção. Um trabalho que é permanente e contínuo, porque não vai parar por aí. As escolas estão não apenas sendo reformadas, mas estão recebendo equipamentos novos. E me sinto, acima de tudo, muito emocionado de vir aqui nas cidades, conhecer o chão das escolas, entregar para a população o nome do governador e ver a emoção de cada criança, de cada jovem, de cada professor, de cada gestor por passar 20, 30 anos sem nunca ter tido apoio do Estado e de repente receber uma escola nova para a sua comunidade. Isso é muito gratificante. A população de São Mateus compareceu em peso às inaugurações. Muita alegria nos eventos, principalmente entre a comunidade escolar. A escola antes não tinha estrutura e agora ela está bem confortável. Dá mais prazer para nós alunos e os professores ensinar, nós e nós receber aprendizado. Muita felicidade. Eu agradeço muito mesmo essa obra pelo nosso governador Flávio Dino, que eles sejam abençoados por Deus, porque olhou para cá, para o interior. O secretário de Estado de Igualdade Racial, Gerson Pinheiro, nascido em São Mateus, também participou das inaugurações. Nós retornamos à nossa cidade natal para fazer a entrega de três escolas e uma delas é a escola onde nós fizemos o ensino fundamental, que é a escola Alves Cardoso. Então é rever os amigos que estão aqui agora já como professores e trazer para São Mateus as oportunidades que são necessárias para que a gente possa se desenvolver. Legenda Adriana Zanotto